Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é bem e nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas vai que o ouro pode ofir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Simplesmente demais Simplesmente demais O que você desistiu Deus O que você fez ou deixou de fazer Já é um espelho que reflete a imagem do Senhor Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de um fim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Respira fundo Puxa lá da alma E solta a sua voz Você é a raridade do Senhor É Vamos lá Vai em cima E você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de um fim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o amor não chore se o amor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o amor que Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de um espelho que reflete a imagem do Senhor Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Muito obrigado Valeu Valeu a pena Valeu Somos Raridades Aleluia Deus abençoe Amém 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 Amém